Olá, espaçonauta! Pessoal, esse vídeo aqui foi um pedido do Salles. O Salles é o The Commander Chief, um espaçonauta aqui, um grande presente aqui que o Expansão Astronauta me deu, porque o Salles conheceu o meu trabalho através do Expansão Astronauta, lá do Jeff. Então, ele sempre nos acompanha aqui, é muito ativo aqui no canal, né? Então, ele pediu que a gente fizesse um vídeo falando exatamente aí do cometa 12P Pons Brooks. Então, Salles, em sua homenagem aqui vai o bichinho, tá certo? Bom, e já vamos começar com imagens. Deixa eu conferir, me dê imagens, por gentileza. Que é assim que a galera do canal curte, não é mesmo? Então, vamos lá. Olha só, estas são as imagens mais recentes do 12P Pons Brooks. Olha que show aqui. Bom, nessa imagem aqui, o 12P Pons Brooks foi registrado na China entre os dias 6 e 14 de março desse ano. É incrível essa sequência, que dá para a gente ver a variação da cauda do cometa com o passar dos dias. Bacana demais, né? Coisa magnífica. Nesta outra imagem aqui, feita aí pelo Stonehenge Dronescapes, o 12P é fotografado em 30 de março, acima aí do monumento incrível de Stonehenge. Olha, essa foto é linda, né? Toda vez que tem um corpo celeste que eles fazem imagem sobre Stonehenge, eu fico emocionado de ver, muito bacana. Bom, essa nova aqui agora é mais uma foto espetacular do 12P, feita no dia 26 de março, no Observatório Altamira, Faznia Tenerife Islas, nas Ilhas Canárias. Muito bacana também. Essa imagem aqui, já de Stephanie Beter, foi feita em 27 de março. Aqui agora a gente tem a outra imagem aqui do famoso Michael Jagger. Eu falo famoso porque ele está sempre... A gente sempre vê as astrofotografias dele aí e ele é fera demais. Essa imagem foi feita no dia 28 de março. Aqui, pessoal, a gente tem um vídeo. Olha só um vídeo, pasmem aí. Um vídeo do cometa 12P Pons Brooks, no dia 29 de 3, feito em Vancouver Island, no Canadá. E esse vídeo, obviamente, está acelerado. E isso que a gente vê passando aí, possivelmente são satélites, são aviões e tal, mas eu até acho que é mais satélites. O autor da foto não falou, mas devem ser satélites. E essa imagem aqui também, do David Blackflower, mostra o cometa 12P Pons Brooks, no dia 30 de março. Então, bacana demais, não é mesmo? Eu, assim, já começamos com o pé direito aí. Mas é o seguinte, esse cometa vai ter a máxima aproximação da Terra nesse ano aqui de 2024. Ele vai chegar a cerca de 224 milhões de quilômetros da Terra. Mais ou menos, pessoal, para ter uma referência, é metade da distância do nosso planeta Terra até Marte. É a distância que esse cometa vai chegar aí da Terra. Ele foi descoberto, gente, no ano de 1812, pelo francês Jean-Louis Pons. E depois ele foi redescoberto acidentalmente no ano de 1883, quer dizer, de 1812 a 1883, é o ano que separa uma passagem dele por um astrônomo americano chamado William Brooks. Por isso que ele recebe esse nome aí de Pons Brooks em homenagem ao seu descobridor e ao seu redescobridor. Tá certo? Tá bom, Datena, beleza. Mas aí tem um monte de coisa escrita antes aí. 12P, não sei o quê. Então, calma lá. Calma lá. Ficou nervoso? Nós vamos devagar. Aqui é devagar. Mas devagar, mas eu sempre falo. Não é mesmo? Brincadeira, viu, gente? Eu já estou acostumado com o jeito caipira do mineiro brincar com vocês aí, né? Então é o seguinte, olha, esse P, vamos lá. Está escrito na tela aqui para vocês, ó. O nome certo do cometa está escrito aqui. Então esse P dele aí quer dizer que ele é um cometa periódico. Então 12P é um cometa periódico. Se ele não fosse periódico, em vez de P, o nome teria um C. Se fosse um cometa cuja óbita ainda nem é conhecida, por exemplo, o cara descobriu o cometa hoje, pôs o nome nela, mas a gente ainda não calculou a óbita dele direito. Seria X. E D para cometas periódicos que não existem mais. Um exemplo de cometas periódicos que não existem mais é o cometa Shoemaker-Levy 9, que em 1994 chocou-se com o planeta Júpiter. Caiu em Júpiter, né? Um show de bola. Bom, e o 12, que está aí, né? 12P, com os Brooks, né? Que é o que falta aí para vocês entenderem o nome. O 12 significa que ele foi o 12º cometa identificado como cometa periódico. Olha que bacana. Aí você já deve ter pensado, né? O cara que é astro... Se você fez o dever de casa da astronomia, você vai saber que o Halley foi o primeiro cometa identificado aí na nossa história. Então, qual que é o nome dele? Um P, tá certo? E o Halley não recebe o nome de outra pessoa no nome, vamos dizer, científico dele, porque ele teve várias passagens que foram constatadas. Ele é batizado com o nome de Halley em homenagem ao Halley. Seria um nome, vamos dizer, não científico, né? E o nome dele mesmo, o nome de catálogo dele lá na IAU é 1P barra 16.821Q1. Bom, vamos seguir com o assunto aí que o que interessa para a gente agora é o 12P Pons Brux. Então, você já não deve estar achando esse nome tão estranho, né? E caso você queira saber mais aí sobre nomenclatura de catálogo, esse tipo de coisa, e tem gente que tem interesse, né? Comenta aí no vídeo aí, deixa um comentário, né? Fala mais sobre isso aí e tal, que a gente pode bolar um vídeo aí sobre isso, tá certo? Mas então, o 12P Pons Brux, ele é um cometa um pouco diferente aí dos cometas típicos. Ele é, na verdade, uma rocha que abriga um vulcão gelado viajando pelo espaço. Ele é o próprio vulcão gelado viajando pelo espaço. Então, ele é um cometa, por causa desse motivo, a gente chama ele de cometa criovulcânico ativo, com um núcleo muito robusto que pode passar por explosões violentas, verdadeiras erupções aí. E liberar o que os cientistas aí costumam chamar de criomagma. Magma é a lava vulcânica dos cometas aqui da Doce, dos vulcões aqui da Terra, desculpa. Até emocionei, né? A gente erra quando emociona. E o criomagma é composto de substâncias como água, amônia ou metano congeladas. A principal característica distintiva de um cometa vulcânico, como esse aí, é a presença de atividade vulcânica e suas superfícies são erupções violentíssimas. E ao contrário dos cometas tradicionais, que são compostos principalmente de gelo, coelho e gás, os cometas criovulcânicos, os cometas vulcânicos, têm uma combinação única de gelo e minerais. Eles são chamados, então, de criovulcânicos, porque a atividade vulcânica nesses cometas envolve substâncias que estão ali no estado sólido a temperaturas extremamente baixas. Essas substâncias, quando ocorre ali a... Quando ele se aproxima do sol, ou quando ele recebe uma dose muito forte de vento solar e tal, o núcleo dele aquece e os materiais sólidos e gasosos aí na superfície se vaporizam, sofrem sublimação. Essa sublimação, gente, cria uma pressão que pode justamente levar à erupção de gases e partículas sólidas semelhantes às erupções vulcânicas dos vulcões terrestres aqui. Só para a gente lembrar que a sublimação é a passagem de uma coisa do estado físico sólido diretamente para o gasoso, sem passar para o líquido. Então, por exemplo, o gelo seco, aquele gelo de CO2 que a gente usa às vezes em festa, em drinks ali, de festa e tal, o gelo seco, ele é um gelo que sofre sublimação, porque ele passa exatamente do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Está certo? Deu para entender? A atividade vulcânica nesses cometas resulta na formação de uma coma. Em português, aí a gente pode falar de cabeleira. Isso é uma nuvem difusa de gás e poeira que envolve o núcleo do cometa. A pressão dos gases liberados pode empurrar as partículas e formar, então, uma cauda cometária. Algumas erupções em cometas vulcânicos podem criar características distintivas, como projeções na sua coma, que pelo aspecto muitas vezes se assemelham a chifres. Essas formações podem variar em forma e tamanho. Os cometas como 12p Ponsbrook são relativamente raros e têm características únicas justamente devido a essa questão da atividade vulcânica. E aí, por causa dessas projeções, desses chifres que o pessoal, a mídia viu isso aí, as imagens e tal, e começou a levar para... Não, é o cometa do demônio. Tem gente falando que o mundo vai acabar. Que acabar o quê, galera? O mundo vai acabar por causa de um cometa criovulcânico que já passou aqui pela Terra várias vezes. Ah, pelo amor de Deus, tem hora que eu acho que nós estamos regredindo. Então, ficou aí por causa da questão dos chifres, por ser curioso. E a mídia que é tendenciosa e ela quer fazer barulho, né? Ah, o Júlio lançou isso aí. Eu estou vendo cada absurdo desse cometa que vocês não têm noção. Esse núcleo dele aí, gente, ele é enorme. Ele é comparado para vocês terem ideia o tamanho do Monte Everest. Eles dizem, eles estimam aí, os astrofísicos, os astrônomos, estimam aí que ele tem um diâmetro de 30 quilômetros. É muito grande, viu? No ano passado, em 2023, ele apresentou os chifres aí por duas vezes durante a trajetória. Essa imagem que vocês estão vendo aqui foi feita em outubro. E a gente vê aqui claramente os chifres na coma do cometa. É a formação desses chifres. os astrônomos detectaram uma grande erupção no 12P Pons-Brux. Isso em 5 de outubro, tá certo? E ele ficou dezenas de vezes mais brilhante devido à luz adicional refletida por sua coma expandida. Vamos entender isso. O negócio, ele era uma bolinha assim, tá certo? Olha a minha mão aqui, presta atenção. Ele era a bolinha. Aí, quando ele evaporou, teve a explosão lá, os gases fizeram com que ele parecesse assim. Então, a área de reflexão dele é muito grande. Então, a luz bate, ele tem muito mais lugar para refletir a luz e por isso que ele brilha mais. Tá certo? Então, à medida que o gás continua aí a se afastar do cometa, a irregularidade na forma da coma se torna mais definida e mais perceptível. dia seguinte a essas erupções a coma do cometa expandiu ainda mais e desenvolveu os chifres de uma forma incrível. Olha só, nessa imagem aqui a gente tem uma comparação de como o cometa estava aí, como ele parecia com a erupção no dia 5 de outubro do lado esquerdo e no dia 7 de outubro à direita. Os chifres aí claramente se desenvolveram nesses apenas dois dias aí após a erupção. Essa imagem aqui é do Elliot Herman, tá certo? Nesse caso aí no dia 5 de outubro foi a segunda vez que o 12P Ponsbrook desenvolveu os chifres aí no ano passado, no ano de 2023. Em julho, os astrônomos também tinham visto o cometa entrar em erupção pela primeira vez depois de 69 anos. O que que acontece? Ele estava muito afastado ali do Sol, então não estava sofrendo influência nenhuma do vento solar ou quase nenhuma do vento solar e do calor ali do Sol e acontece que quando ele vai se aproximando, ele já estava se aproximando, ele aumentou aí e teve aquela ejeção de gás que a gente já comentou anteriormente aí. Nessa última aí, a cômodo 12P, nessa primeira aí, aliás, a cômodo 12P Ponsbrook cresceu para cerca de 230 mil quilômetros. Lembra que eu falei que o núcleo dele tem 30 mil? Ele sofreu a erupção e passou a parede, está ali 230 mil quilômetros, cerca de 7 mil vezes maior que o tamanho do núcleo. Então, assim, por isso que brilha muito, está certo? Nesse quadro aqui agora, a gente tem a evolução das duas erupções, a primeira em 14 do sete, em 14 de julho de 2023 e nos dias subsequentes. E a segunda no dia 4 de outubro de 2023. se o povo não fosse tão besta, eles iam fazer igual alguns especialistas, fãs de Star Wars, que eu acho muito mais bacana que falaram, olha, parece a Milênio Falco. Lembra da Milênio Falco, a espaçonave lá do Chewbac e do Han Solo? Pois é, olha essa imagem aqui, de Ingrid Smolik e Marco Grodzanovic, que foi feita no dia 24 de julho de 2023. É igualzinha a Milênio Falco, né? Mas o povo não, eles querem fazer inferno, eles querem falar que o cometa é do demônio, é do 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 vai dar paciência. Fala aí pra mim, Datena, vou deixar isso aí pra você. Altular, canalhas. Eu já ouvi, pô, já ouvi. Ah, Datena, mas você tá sendo muito agressivo, leva pra você, então. Meu Datena tá bravo, rapaz. É, meu treino é fácil, não. Bom, o ponto mais próximo que esse cometa vai chegar do sol aí, que a gente também chama de periélio, vai acontecer nesse mês agora que a gente tá. Mês de abril, no dia 21, de abril de 2024. As estimativas é que ele apresenta uma magnitude aparente aí em torno de 4.5. Que, Nerd? Magnitude? O que é isso, Nerd? Morde? Morde, não. Morde, não. Vou explicar pra vocês o que que é estranho. Quando a gente tá falando de magnitude, magnitude é uma forma de você classificar o brilho de um corpo. e esse número, ele é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor o número lá, maior o brilho. Então, a estrela mais brilhante do céu aqui, que é Sirius, ela apresenta um brilho, aí vamos colocar, em torno de menos 1, menos 1.5. A lua, ela chega a brilhar, me parece que menos 12. Se eu errar os números aí, galera, me desculpa, tá? Então, quando você vai crescendo isso, você chega no zero, ainda tá brilhando muito, e aí você vai, um, dois, três, cada um brilha menos que o outro. Então, essa magnitude aí de 4.5 é uma magnitude interessante, e aí, o que eu queria falar para vocês também é o seguinte, ele vai ter esse periel aí no dia 21 de abril, e após aí o periel, a galera lá do Hemisfério Norte para de ver o 12, para os bruxos, vai parar de ficar ostentrando aqui as fotos ali, que tá deixando a gente babando, Chega, chega de brincadeira com eles e passa a ser agora, depois do periel, passa a ser para a gente aqui no sul. Apesar de que é o seguinte, lá para o dia 12, e por aí, a gente já consegue avistar ele aqui no sudeste. Eu fiz uma simulação no estelário ali, e por volta do dia 12 a gente vai conseguir ver ele já aqui no sudeste. Bom, então, gente, no Hemisfério Sul, ele vai começar a ser visto por volta de 12 de abril e por aí, e ele vai permanecer visível até o final do ano. Então, aí é a vez da gente fazer inveja na galera do norte, apesar de que eles vão pegar o período mais brilhante. No dia, então, 2 de junho de 2024, ele vai estar mais próximo da Terra. Não confundam. Está certo? Não confundam. No dia 21 de abril, ele vai estar mais próximo do Sol. No dia 2 de junho, ele vai estar mais próximo da Terra. Dá para não confundir. O brilho dele, então, a gente está imaginando que ele vai ser um pouco mais fraco, com a magnitude, e ele vai liberar os 6,5, por aí. Então, mais fraco do que no Periélio, que está estimado em 4,5. Mas é o seguinte, aí, os observadores do Sul, em condições celestes boas, provavelmente, ainda vão ter a oportunidade de observar o cometa usando binóculos, telescópio, ou até mesmo olho nu, se for um céu muito bom. você não vai querer observar o cometa a olho nu do centro de São Paulo, né? Me ajuda aí, pô! Só no nosso? Ah, é só no nosso! É só no nosso, Ricardo Nunes! Só no nosso! Não! Né? Então, é o seguinte, ele já está... Para quem usa o Stellar mobile, que é no celular, é muito fácil você encontrar ele. Está pelo Stellar ali, o Stellar já atualiza sozinho, vai ser muito fácil de encontrar. Se você não usa o Stellar ainda, é um aparelho muito legal, é um... Perdão! É um aplicativo muito legal de acompanhamento do céu, muito fácil de usar, e a gente tem um vídeo aqui no canal incrível sobre ele, explicando todas as... Tudo! Como utiliza ele no celular. Esse vídeo está aqui, ó, para vocês, tá bom? Então, usa o Stellar aí e acha o cometa aí facinho, facinho. Vocês já podem começar a acompanhar ele hoje. só não dá para ver ainda porque ele não está visível. Ele ainda está para a gente aqui no céu, como ele está enquanto tem sol, a gente não consegue ver. Mas ali é legal se você já está lá, porque você pode ir acompanhando a evolução dele dia a dia e você vai ver que mais ou menos por volta do dia 12 ele aparece. Tá certo? Aparece de uma forma que dá para a gente chegar. e uma coisa, gente, que isso aí, assim, nossa! Os americanos, o pessoal lá dos Estados Unidos, estão igualzinho pinto no lixo, galera. Igualzinho pinto no lixo. Vocês não têm noção da alegria desse povo. Vocês já devem ter visto falar aí que no dia 8 de abril, agora, na próxima segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, vai ter um eclipse solar total que vai ser visível ali nos Estados Unidos, Canadá e México. Gente, por si só, já é um grande espetáculo, é um show de bola um eclipse. Mas acontece que o cometa 12P com os bruxos promete dar um tempero especial a esse eclipse aí e pode surgir no céu escuro. Vocês acreditam nisso? Na hora do total do eclipse ali, pode ser que apareça o 12P. E aí, gente, ele vai estar localizado ali a 27 graus do Sol próximo a Júpiter, que também vai estar visível. Já imaginou isso? Se você tem interesse de viajar e ver um eclipse total e está pensando e tem grana para isso, já pode reservar a sua passagem. Porque esse é igual a esse aí. Você podendo ver no céu ali ao mesmo tempo o Sol encoberto e o 12P, um cometa do lado ali, a A vai ser difícil. Vai ser difícil. nesse momento aí o 12P deve apresentar uma magnitude aparente de 5. Então, bacana demais. Aqui eu já estou passando para vocês a simulação aí no estelário, que é para a cidade de Austin, no Texas. A gente pode ver o eclipse e olha só o que mais vai estar no céu nesse momento. Olha só. Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, Mercúrio e além, claro, do próprio cometa 12P, Pons Brutus. Então, gente, a gente precisa falar para todo mundo o seguinte, porque muitas vezes acontece assim, a mídia vem e ah, o cometa vai dar para ver, só até que vai dar para ver de dia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Cometa, ele de fato, ele pode ser visível, ele pode se tornar visível para a gente aqui. É lógico que não nos grandes centros, nas cidades aí, nos locais de grande poluição luminosa, mas um pouco mais afastado aí, pode ser que ele seja visível sim. Mas aí a gente tem que pensar, o cometa, ele tem apenas, o tamanho dele é de 30 quilômetros e ele vai estar a 224 milhões de quilômetros. Está certo? Se, quando ele estiver perto aí desse, depois que ele passar pela Terra, acontecer aí uma erupção, uma explosão vulcânica desse aí, uma erupção criovulcânica, esse cometa pode tomar uma proporção aí e pode aumentar a magnitude do nada. Cometa um plano imprevisível, gente. Então, pode ser, mas vamos tomar cuidado. Talvez dê para ver o olho, talvez não. Então, sempre aconselhável, um binóculo, um telescópio, para procurá-lo com calma. Muito cuidado, principalmente nos dias que estiver chegando no PRL, que ele vai estar muito próximo do sol, está certo? Vai estar muito próximo do sol, e então, tomar cuidado com a proteção dos olhos e tal aí, para não apontar o telescópio só, porque está muito perto ali, tal coisa. Está certo? Então, eu acho que está aí o recado para vocês. A gente falou tudo que tinha que falar aqui do 12P para os brutos, acho que ficou de bom tamanho. Se quiser saber mais alguma coisa, com alguma dúvida, manda nos comentários aí. Outra coisa, você quer que o NET faça um vídeo para você aí de algum assunto, igual o Salles mandou para a gente aqui, manda aí nos comentários aí, olha aí, fala um vídeo aí sobre isso, sobre aquilo. Dendo o possível, eu vou sempre encaixando dentro da programação. Quando tem missão lunar, que a gente está naquela cobertura ferrenha ali, e a gente até não tem muita condição de atender. Mas igual agora que a gente está numa época mais tranquila, dá para atender legal, galera. Então, pode mandar sugestão, o que vocês querem que seja falado aqui, que nós vamos fazendo uns vídeos aí para a galera. Está certo? E outra coisa, você curte o nosso canal? Curte de verdade? Você já sentou o dedão no like aí desse vídeo? Ah, não sentou? Não. Está esperando o quê? Você precisa esperar o preencavar? Você tem que voltar, assistir de novo? Até que não era má ideia, não, né? Volta, assiste, o YouTube enganja, né? Mas já senta o dedão aí para nós no like para você não esquecer. Outra coisa, você é inscrito no canal? Ah, também não é não. Você não é inscrito não, né? Eu venho aqui, vejo de vez em quando, eu gosto, mas vejo de vez em quando, não. Não, senhor. Inscreve aí, porque quando vocês fazem todas essas ações de curtir, compartilhar, inscrever, tal coisa, o YouTube entende que o canal é de relevância, gente. Começa a entregar ele para mais pessoas e vai difundindo aí exatamente o que nós queremos com esse trabalho, porque é atingir pessoas com uma difusão séria da ciência. Então, nos ajuda com isso aí, tá certo? Outra coisa, gosta mesmo, não, Nédio, eu gosto demais. Canal para mim é show de bola e eu gosto muito. Então, eu preciso da sua ajuda para a gente poder manter esse trabalho aqui, porque é difícil ganhar uma grana aqui, viu? O YouTube só paga muito pouco, a gente tem que trabalhar muito e comprar equipamento, equipamento de audiovisual é muito caro e tal. Então, como você pode nos ajudar financeiramente? Não é nada demais, não. Você pode se tornar, por exemplo, membro aqui do nosso clube de membros. Sabe quanto custa? Caro demais, R$16,00 por dia. Não é possível, não é? Tira escorpião do bolso, amigão. Então, olha só, a partir de R$16,00 por dia, R$4,99, você se torna membro, espacionauta de carteirinha. E aí, com isso, você vai ver os nossos vídeos em primeiro lugar. Vai ter acesso aos vídeos em primeiro lugar. São várias vantagens que você ganha aí. Vai ter as lives especiais aqui para os nossos membros de canal, para o nosso clube de membros. E várias coisas, sorteios, brindes, participar do grupo do WhatsApp aqui do nosso, da galera de membro aí. Então, assim, a gente ainda não começou com as lives não, mas em breve já vai começar. Então, já se torne membro para você estar aqui para não perder nenhum desses vídeos que vão ser especiais para os membros. Tá certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.